Bom dia a todos, hoje temos a aula de aula de crianças no dia de semana, então vamos continuar aqui, vamos continuar aqui com os textinhos que a gente estava trazendo, tivemos o texto do penguin, da owl e da ant, agora a gente vai para turtle, the grateful turtle, vou ler primeiro a gente vai ver alguém, a pessoa lê e a gente continua na mesma dinâmica, ok? A gente vai dividir o texto em três parágrafos, então vão ser três pessoas lerem, três pessoas traduzem, ok? E todo mundo participa, fica mais legal. So, the grateful turtle, in a serene ponte, surrounded by lush greenery, lived a wise old turtle, named Timothy. Timothy had seen many seasons come and go, and his shell bore the marks of wisdom and experience. One sunny day, as he basked in the warmth of the sun, he noticed a small fish, named Finn, struggling in shallow water, gasping for breath. With a compassionate heart, Timothy swiftly glided towards Finn and gently pushed him towards deeper waters. Finn expressed his gratitude and shared how he had ventured so far from his school and gotten trapped. Impressed by Timothy's kindness, Finn vowed to spread the word about the wise and helpful turtle in the pond. Soon, other animals in the pond sought Timothy's guidance and counsel, he became the go-to advisor, lending a patient ear and offering wise advice to those in need. The animals cherished Timothy's presence and he felt a deep sense of fulfillment in being able to make a positive difference in their lives. Ok, tivemos aí a historinha do Timothy, que era a tartaruga. E vamos ver quem vai começar a ler hoje com a gente. Quem quer começar hoje? Quem gostaria de começar a aula de hoje? Ah, vambora, vambora. Bora. Vambora, vambora, Miguel. Bora. Bora. Ó. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 v And his and his shall bear the marks of wisdom and experience one sunny day. As he basked in the warmth of the sun, he noticed a small fish named Finn. He's struggling in shallow water, gasping for breath. Very good. Indica alguém para continuar o segundo parágrafo. Deixa eu ver aqui. What's Miguel aí? Vai lá. Vai lá, Miguel. Come aí. Tá tardz? Não, não. É pra ler inglês do segundo parágrafo. With a compassionate heart, Timothy Swift glided towards Finn and Gatling pushed him toward deeper waters. He expressed his gratitude and shared how he had ventured too far from his school and got trapped. Impressed by Timothy's kindness, 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 Finn. Would to spread the word about the wise and helpful third in the palm. Very good. Agora escolhe alguém para ler o último. Tiago. Ok. Tiago, vamos lá. Two other animals in the woods. Stogar, Timon. Stott. Oi? Stott. Stott, Timon, Inés, Hand, Closer. And Beckham and Dale go to Edgar, slinging a page here and offering wise advance to tools in need. Diamonds. Cherished. Diamonds present. Stott, Timon, Inés, were a teacher who felt a deep sense of being able to make a positive difference in their lives. Alright. Very good. Muito bom. Agora, guys, vamos traduzir, tá? Primeiro, quem vai começar é o Miguel Dias, né, Miguel? Vamos começar a traduzir o primeiro parágrafo. Bora lá. Bora. Qual é o nome do título? Uma boa tartaruga Seria o que? Eu acho que seria uma Uma sucedida tartaruga Não sei direito É uma tartaruga que é Grateful pode ser grata Ah tá, uma grata tartaruga Agradecida Ah tá Serene é o que? Serene é sereno 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 E um sereno Pound seria o que também? Pound é uma lagoa Uma lagoa serena Uma lagoa serena Surrounded Nossa Esse comecinho aqui tá me quebrando Surrounded Serene é o que também? Surrounded Cercada Ok? Rodeada E uma lagoa serena Cercada Por Green Greenery É o que? Greenery É Tipo Coisas verdejantes Coisas verdejantes Cercada por coisas verdejantes Verdura Verdura no caso, né? Seria então Surado por verduras É Lush É Abundantes, tá? Ah tá Com coisas Exuberantes Vivia Uma Uma velha tartaruga Chamada Timoth Velha? Uma É uma velha Ou Ou Uma nova Wise 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 É Sábia Ah, uma Sábia tartaruga É Sábia É velha Assim Mas é que assim Era só velha Ou ela tinha mais alguma qualidade Entendeu? Ah, é porque Wise Eu não Esqueci Então ela era uma Tartaruga velha Só que sábia, né? É Isso Chamada Timoth Timoth Chamada Timoth Timoth Viveu a Season Seria o que? Season Temporadas Estações Temporada Uma temporada Dessa Dessa Saison Viveru a Temporada Que Come and go Come and go Come and go Uma temporada rápida Ou uma temporada O que que seria Go? Go é Ir Não é E come Come Esqueci É ao contrário De ir Voltar Vir, né? Vir Voltar Então Seasons Come and go Viu várias Temporadas Várias Estações Vir Então Ir E Ir e Virem, né? Ir e virem Aí com O Shell Seria o Casco Né? Nos açarugas Sim Aí com A sua Com o seu Casco Ela Bode Seria o que? Bom, pode ser Entediar Pode ser É Tipo assim Digamos que Que aquele Casco já havia Suportado, né? O passado de Ensolarado Ali Isso Ensolarado Basta Quer dizer o que? Best Best in the warmth of the sun No caso ali No caso ali O Best Ele está no sentido De Estar deitado Ou então Desfrutar Aquecer-se Ok? Então Estava deitado E pegando O sol Ele recebeu a notícia Ele recebeu a notícia Que Tinha um Peixe Muito grande Chamado Finn Grande? Grande não Largo? Small É largo? Grande? Small Eu esqueci Small É pequeno É pequeno Isso Então Confundi No problem Um pequeno Peixe Chamado Finn O que estava acontecendo Com ele? Ele estava Preso na água Ele estava Lutando Tendo dificuldade Na água A água Era profunda Ou a água era rasa? Shallow Shallow É profunda? Contrário Deep É profundo Ah tá Então ela era rasa Shallow é água rasa Né? O que acontecia com ele? Ele estava como? Gasping for breath Gasping for breath Gasping é quando você ficou Ofegante Ah é Ele não estava conseguindo Inspirar então Isso Ele estava ofegante Por fôlego Né? Inspirando Ok Muito bom Então No comecinho aí Numa Numa Lagoa Cercada por Bastante Vegetação Né? Vivia uma Velha Trataruga Sábia Chamada Timothy Ele já tinha passado Por várias estações Iam e viam Né? O seu casco Já estava cheio De marcas De sabedoria E experiência Num dia de sol Quando ele estava lá De boa Tomando sol Deitado Ele viu Um pequeno peixe Chamado Finn Se debatendo Em águas rasas Procurando fôlego Né? Agora Miguel Dias É o Dias Ou o Azevedo É o Milo É o Milo Não É o Azevedo Azevedo Né? Vamos lá Azevedo Segundo parágrafo Como que a gente pode traduzir ele? Professor Professor Tente É É É Coração Heart É Com Uma O que é Compassionate? Compassionate Com compaixão Com uma compaixão No coração Timothy Ajudou É Finn Tipo Timothy Ajudou O Finn Que estava Se debatendo Ele foi Como que ele foi? Ele foi De forma Rápida Né? Ele Meio que deslizou Né? Até onde estava o Finn E como que ele fez Para empurrar ele para a água? Foi de forma brusca? Foi devagar? Foi tranquilo? Como é que foi? É Que que é Thords? And Gently Pushed In Thords Gently Pushed Gently Towards Towards É Por meio De Né? Towards É tipo Até Em direção De E O show Ele Ele Devagar Rápido Para Isso Mais devagar De forma gentil Daí Fim Expressa A palavra Gratidão Gratidão E E Ah meu Deus Shared 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 O que que seria Shared? Lembra do Facebook Você pode dar like Comentar aí Comentar? Como assim? Você pode dar like Pode comentar E você pode mandar a mensagem Para frente O que que é? Quando você está no Facebook Compartilhar Para frente Isso Muito bom E Nem sei se você usa no Facebook Hoje em dia Nem deve usar Mas Negócio Véi Então Ele compartilhou O que? A A Aventura Para escola Como ele tem Como ele tem se aventurado Longe de Mars Né? Ali ó Too far Bem longe Da escola Né? O que que é Trapped? And gotten Pra Trapped Trapped É tipo Preso Ah E como ele ficou preso? Isso Ele contou Como que ele Foi se aventurar Fora de Mais da escola E acabou ficando Preso Né? Impressionado Com Timothy Kindness 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 Que seria Kindness Kindness Kind é quando alguém É Kind tem vários significados Pode ser Tipo Pode ser É Gentil Bom Kindness Pode ser Bondade Gentileza Impressionado com a Bondade De Timothy Fim O que que é Valdo Valdo Ele prometeu Ele prometeu Ah Fim prometeu Que Spread Ele não Tipo Não se arriscaria mais? Spread É Espalhar Então Fim Prometeu Espalhar O que? O que? O que deu o outro? Esse Word Ele não é World De Mundo Tá? É O do L Uhum Espalhar Seria esse Word Aí Começa 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 Com Pá Pa Palá 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 Isso Então Ele prometeu Espalhar Palavras Sobre ele prometeu espalhar a palavra sobre o que é o Aise? Lembra o que é o Aise? É o lá no comecinho? Aise é sábio, né? Ah, a palavra é sábia. Então ele prometeu espalhar a palavra sobre o sábio e o sábio o sábio pode ser prestativo também, tá? sobre o sábio e prestativa tartaruga tartaruga Aude O sábio é... O sábio é... O sábio é a lagoa Sobre a lagoa Sobre a lagoa? Isso! Então, com um coração compassivo, o Timothy rapidamente escorregou até o fim e gentilmente empurrou ele para a água mais profunda, né? O fim, expressando sua gratidão e compartilhando como que ele tem se aventurado longe demais da escola e ficado preso ele, impressionado pela gentileza, pela bondade do Timothy ele jurou espalhar a palavra sobre a tartaruga sábia e prestativa na lagoa, né? Agora, Thiago, vamos lá para o último? O sábio é... Thiago, tá aí? Thiago? Ok, acho que o Thiago não está com o microfone ou deve estar bugado Alguém gostaria de traduzir o último? Posso tentar? Vamos lá, vamos tentar Se eu seria o quê? Nossa, eu pulo... Pulou o quê? Pera aí Perdão Aliás Some Other Animals Some Other Animals, tá E aí ele foi lá, o peixe lá, o fim, ele foi para outros animais lá? Ver outros animais? Então, breve, breve, outros animais, né? Breve outros animais saberiam Que Timon Guidance Seria o quê? Guidance É o conselho, né? Guia Ajuda, né? Orientação Que o conselho É de conselho 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 É o quê? Conselho É conselho, né? O Guidance É orientação Ok? Orientação do conselho Orientação e conselho, na verdade Isso Uh They come to And Do to Advisor Ele se tornou Um Ele se tornou um Advisor Seria o quê? Advisor Advisor É a pessoa que dá Que dá Conselhos no caso Né? Conselheiro Go to advice Conselheiro, exatamente Lending É de paciência Que O conselheiro Tinha paciência Ele se tornou Conselheiro, né? Oferecendo Paciência 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 Ou um Ouvido Paciente, né? No caso ali, ó A patient ear Ouvido A paciência Oferecendo Aquele Cala a orilha, né? Pra ouvir Esse problema da vida E Que mais ele oferecia? Oferecia O que Precisasse Oferecia Conselhos sábios Pra quem Precisasse Exatamente Pra quem Precisasse Os Os animais Cheats Research Seria o quê? Cherished Apreciar Apreciar Os animais Apreciaram A presença De Timoth Uh-huh E Se sentiram Deep E ele se sentiu, né? Ele se sentiu Deep seria o quê? É o controle de shallow Lembra? Shallow Ah, deep é No profundo Uh-huh Sentiu Profundamente Profundamente Fulfillment 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 Fulfill Não é Fulfill É cumprir, né? Fulfillment É você Se sentir Íntegro, né? Se sentir Vamos dizer assim Realizado Ah, então Ele se sentiu Profundamente Realizado Uh-huh No quê? Por ter Começado Uma Uma coisa Por ter feito Uma coisa positiva E diferente Para as Para as Outras vidas Muito bom Isso mesmo Então É breve, né? Logo Outros animais Na lagoa Procuraram A orientação Do Timothy E o conselho dele, né? Ele se tornou O Conselheiro Para toda obra Digamos assim É Oferecendo Uma orelha Digamos assim Ouvidos, né? Oferecendo ouvidos E Conselhos sábios Para aqueles Que precisassem, né? Os animais Então Apreciaram A presença De Timothy E ele se sentiu Um senso Bem profundo De realização Em ser capaz De Fazer a diferença Na vida Dos outros, né? Muito bom Guys Meu Deus Alguém tem Alguma dúvida Em relação A alguma Palavra Do texto? Ali Segundo parágrafo Swift 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 Aqui No mouse Aqui Esse aqui É Rapidamente Ok? Ah, tá A Taylor Swift Por exemplo É a Taylor Rápida Ah, tá Entendi Ok, ok Desculpa, Taylor Foi mal Bom show Para você E mês que vem Professor Esse land Está com Você está Traduzindo como Sei lá Oferecer um Ouvido Passante Mas Normalmente Ele Eu posso Considerar como Sei lá Eu traduzindo Eu falei Enviando Algo Sabe? Que para mim Land É enviar Aonde Land Isso Land É Oferecer Send É enviar Com S Ah, tá Ok Esse aqui Vou mandar no chat Para vocês Esse aqui É o enviar Que é o que tem No botãozinho De enviar mensagem Do Facebook Ou do Instagram Telegram Não sei Quando você está Com o celular Inglês Ou no e-mail Alguma outra palavra Guys? Teacher Eu tenho uma Oi, Tarina Tudo bom? Oi Diga Tudo É Aqui no Segundo parágrafo Também Na Quarta linha Impressor By Timoth's Kindle Kindness 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 É Gentileza Bondade Ok? Ah, tá Entendi Vem da palavra Kind Que pode ser Tipo Ou Gentil Essa palavra aqui Que eu mandei no chat Aqui para vocês Kind Ok? Obrigada Então De nada Guys Alguma outra palavra Que vocês tiveram dúvida Trapped Seria o que? Trapped Trapped Na Terceira linha Da segunda parágrafo, né? É Trapped É Preso Vem de Trap Que é Armadilha Ok? Então Vem dessa palavrinha aqui Trap Que é Armadilha Então quando alguém está Trapped Alguém está Preso Em algo Ok? Ah, tá Tem outra aqui também No terceiro parágrafo No segundo parágrafo Da terceira linha O Val 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 Pode ser É É um juramento Né? Quando você faz um juramento Uma promessa Ok? Uhum É nesse sentido Que foi usado aí Tá no passado Tá? Então O Presente é Val Né? Só V-O-W E Vald É o passado Dessa palavra Ah, tá Entendi Ok? Alguma outra Pessoal? Ou a gente pode Perseguir o próximo Ai Ok? Podemos avançar Então Ok Próximo aqui então The Adventurous Rabbit In a vibrant meadow Filled with colorful flowers And Buzzy insects Lived an Adventurous Rabbit Named Ruby Ruby Have a Zest For life And Never Ending Curiosity One bright Morning As She Hopped Through The Meadow She Stumbled Upon A hidden Entrance To an Underground Burrow Intrigued She Couldn't Resist Exploring What Layed Beneath With Caution Sorry With Cautious Excitement Ruby Ventured Into The Burrow's Depths Discovering A secret World Teeming With Life She Encountered Fascinating Creatures Like Glowworms Spiders And Tiny Beetles Each With Their Own Unique Stories To Tell Ruby Marveled At The Beauty And Interconnected The Underground World As She Returned To The Medal Ruby Couldn't Contain Her Excitement She Shared Her Adventures And New Found Knowledge With Her Rabbit Friends Inspiring Them To Explore And Appreciate The Wonders Of Their Surroundings From That Day Forward Ruby's Adventurous Spirit In Reach The Lives Of Her Fellow Rabbits Teaching Them To Embrace Curiosity And Find Joy In Discovering The Hidden Treasures Of The World E Esse Word É What Word Agora Esse Word Deu Certo Ok Guys Vamos Lá Quem Ainda Não Leu Ainda Foi A Catarina O Edson E Era For Vocês Vamos Começar Com Quem Catarina Ou Edson Quem Quer Começar Agora Tá Bom Vai Eu Vou Por Alfabética Edson Sua Vez Tá Bom É É Deu Vento Rabbit In Vembrace Meadow Fired With Colorful Flowers And Bees In Insectes Living Out Live In An Adventure Rabbit Named Ruby Ruby Had A Zest For Leif And A Never Ending Curiosity um brito morning as she hopped throughout the meadow she stumbled through the meadow isso é só through, ok? through through the place through the meadow she stumbled upon a hiding entrance to an underground burro tried she counted his exploring what lay beneath 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 good Katarina, vamos continuar com o segundo parágrafo? Oi! Uh-huh Vamos lá? Então, with cautious Tá With cautious is it rub venturi into the burros that that's discovering a secret world dreaming with life she she encountered fresh kinetic creator like fascinating creatures fascinating creatures like light like glow glow arms glow arms spiders and belts tiny beetles beetles tiny beetles tiny beetles edge which with their own unique story to tell ruby marveled and beauty and interconnected interconnectedness 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 of the ungrunt world very good very good agora escolhe alguém catarina pra ler o último parágrafo pra gente tá bom miguel azevedo miguel azevedo vamos lá miguel o último yes has has she returned to the meeld 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 ruby couldn't contain her excitement 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 she shared her adventures and new found knowledge with their habits friends inspiring in inspiring the to explore and oppressed the rounders of their their surroundings from that they forever rubs adventurers spirit enrich the lives of here philom rabbits touching teaching them to embrace curiosity and find joy in discovering the hiding treasures of the world the world very good muito bom muito bom então vamos lá começamos pelo edson edson vamos traduzir o primeiro parágrafo vamos o coelho aventuroso acho que é isso aventureiro isso em um middle é reino não sei é campo ou coisa assim metal prado prado o que é prado gente quem usa prado prado quem usa prado exatamente mas pode ser então cal verde um campo vamos deixar como campo mesmo cheio repleto com flores coloridas e insetos vivia buzzing buzzing é aquele somzinho que faz da mosca sabe a mosca ah é esse barulho de inseto que voa e faz barulho literalmente não tem não tem tradução pra barulho de mosca não existe em português o verbo é zumbi eu acho acho que é o verbo zumbir ah tá vivia uma aventurosa ou aventurosa não sei coelho chamada Ruby vou deixar ela porque pra mim Ruby é ela tá bom Ruby tinha um entusiasta um entusiasmo por morar e e por de fer né por por final eu não sei se never ending é que final sei lá uma coisa assim nunca sem fim ah e uma curiosidade sem fim numa manhã brilhante é ela tropeçou através de um campo não sei esse hop é o que coelho é o que coelho faz sai pulando dando pulinho ah tá mas parece com esperança de esperança hop ah esse hop é com um p só esse tem dois ah nossa muito diferente claro é pra você ver claro com certeza ela foi pulando através do campo ela tropeçou na 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 entrada de um rim uma coisa assim se deparou com a entrada escondida do que entrada debaixo do solo não sei se burrou mas escondida de burrou vamos conferir pra não dar problemas em burrou ele é como se fosse algo deixa eu pensar tipo uma cova um buraco um esconderijo uma toca aí vai da situação né então ela achou a entrada de uma toca subterrânea digamos assim intrigada ela não resistiu ela não conseguiu resistir em explorar o que estava estava o que que é benefe o que você acha que deve ser benefe diante dela quase abaixo abaixo ah tá ok abaixo de por trás de né por aí vai tá bom ok agora catarina vamos ler o segundo traduzir oi vamos é posso começar pode sim tá bom é com com entusiasmo cauteloso é o o o o ruby ele ele se aventurou nas profundezas da toca toca isso isso toca tá é e ele aí ele descobriu um mundo o mundo secreto cheio de vida cheio de vida é ela encontrou é criaturas fascinantes como é perilampos aranhas e besouro e pequenos besouros é cada um com a sua própria história para contar a a ruby ficou maravilhada com a beleza e interconexão do mundo que que é o underground subterrâneo debaixo da terra né under e abaixo ground chão debaixo do chão subterrâneo ok entendi agora é o Miguel Azevedo vamos terminar a última parte do texto para a gente traduzir e tirar as dúvidas tá bom ela retorna para o que é Mildon Mildon campo ou prado se você for uma pessoa culta e gostar de vocabulário ou prado caso você seja culto e goste de vocabulários complicados o prado prado é outra forma de descrever prado é prado é outra forma de descrever campos extensos né é o prado mas isso não vem ao caso vamos usar como campo mesmo que é mais fácil ok tá ela retorna para o campo ruby ruby conter não conseguia conter ou recit não é recit é excitement que seria excitement quando você fica empolgado com as coisas você fica como ansioso no caso aí não é ansioso no caso aí é excitement é empolgação é alegria como posso dizer é mais para quando você fica empolgado mesmo na situação aí ela não pôde conter a alegria né a empolgação que ela estava de ter encontrado o lugar ali o que ela fez aí ela shared é não é assustado né outra coisa não scared é assustado shared é o passado do share ou mesmo que estava lá do peixinho que ele falou para o projetaruga o que ele fez nossa comparte isso ela compartilhou aventura e ai como é meu newfound que um peixe todo mundo dava lá né nada o peixe new novo found passado de encontrar newfound recém recém descoberto né então ela compartilhou suas aventuras e sua o que é knowledge lembro o que é knowledge não knowledge é conhecimento então compartilhou a aventura e seu mais novo conhecimento com quem com é o seu amigo coelho seus amigos coelhos exatamente é inspirou inspirando para explorar já acabou e e apreciar isso e apreciar a palavra wonder lembra da wonder woman sabe quem é quem que é wonder woman wonder woman é é a melhor maravilha não isso então wonders é mulheres não o outro maravilha isso as maravilhas da onde o que é surroundings surroundings é arredores entornos arredor entorno em volta ok então para explorar as maravilhas a sua volta exato então um 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 dia from that day forward from that day forward daquele dia em naquele dia então ruby 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 ruby's adventurous spirits o espírito aventureiro de ruby o espírito aventureiro de ruby uh 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 the life of the of here fill ruby enriched enriched enriqueceu the lives as vidas of their dos que é fãs e isso dos seus coelhos seus colegas ali coelhos né seus coelhos coelhos o que seria teaching 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 lembra e como que tá meu nome aqui oi como que tá o nome aqui teacher exato eu teach né o que eu faço é i am teaching you então a minha função ensinar isso ensinando eles a a o que embrace o que seria embrace não é embrasar tá embrace é aceitar né acolher a curiosidade isso exatamente aceitar a curiosidade e encontrar que joy nossa joy é parecido com felicidade alegria isso encontrar alegria no que na descoberta isso em descoberta de tesouros ao mundo tesouros escondidos pelo mundo né no mundo muito bom gás certinho opa liga a câmera não Miguel liga não moço então ok é temos aí que no final aí né conforme ela voltava pro pro campo Ruby não pôde conter a sua animação né e ela compartilhou com compartilhou as suas aventuras e o seu conhecimento mais novo com os seus amigos coelhos inspirando eles a explorar e apreciar as maravilhas de seus arredores ali né naquele dia em diante Ruby né o espírito aventureiro dela enriqueceu a vida né incentivou a vida dos outros coelhinhos que moravam com ela lá ensinando eles a aceitar a curiosidade e encontrar alegria na descoberta de tesouros escondidos pelo mundo né é gás vamos tirar as dúvidas desse último texto aí pra gente encerrar por hoje e a gente vê na próxima aula ok primeiro parágrafo alguém tem alguma dúvida em relação a alguma palavra de lá não ok primeiro parágrafo 100% maravilha segundo alguém com alguma dúvida do segundo parágrafo alguma dúvida do segundo parágrafo esse gloworms seria o que gloworms onde? onde? é nessa segunda linha encountered like não ah gloworms 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 pode ser também o mesmo que fairflies que é vagalume ok ah tá coisas que brilham né a a catarina trouxe pirilampos eu nunca vi um pirilampo na minha vida pode ser que seja um outro nome pra vagalume pode ser pode ser mas eu acredito que seja gloworms por causa que vagalume brilha né então glow glow é brilho então tem mais a ver ok algo mais depths profundezas Thiago depths são profundezas ok e aí pessoal terceiro parágrafo agora alguém tem alguma dúvida de alguma palavra ok tudo certinho yes ok então gente muito obrigado pela presença de vocês hoje eu agradeço todo mundo que pôde participar hoje com a gente ok e a gente se vê aí na próxima flash ok muito obrigado tenha uma boa tarde todo mundo e a gente se vê aí na próxima aula um abraço pessoal bye 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 see you teacher bye 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 e aí e aí